Oi gente, olha nós novamente aqui no programa da Casa da Amizade, antes de mais nada vou eu aqui tirar a minha máscara, vocês viram que a minha máscara é diferente hoje, toda high tech, mas para facilitar para vocês e para nós, eu estou tirando. Eu quero agradecer a todas as pessoas que têm feito os seus retornos, seus agradecimentos e não esqueçam de curtir a página da TV Cidade e lá o programa da Casa da Amizade, sigam a gente, compartilhem, isso é muito bom, porque a gente sempre traz coisas direcionadas à comunidade. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que é uma pessoa, foi das primeiras pessoas que eu conheci em Farroupilha, mas eu não vou rasgar a seda agora, depois eu rasgo a seda. Eu quero agradecer, aqui está Roseli Cecila Casalho. Obrigada Roseli por aceitar o nosso convite, seja sempre bem-vinda no programa da Casa da Amizade, é um programa direcionado à comunidade, a passar as informações e fique à vontade, se apresente a Roseli, por favor, pode tirar a máscara, fique à vontade, que a gente está em uma distância segura. Muito bom, boa tarde, boa noite, então é bom estar aqui, e a Holanda quero agradecer o convite, acho que todos nós na vida temos que contribuir de alguma forma para a comunidade, então hoje estou aqui para isso. Sou Roseli, proprietária da Ótima Contabilidade, trabalho na consultoria para empresas, juntamente ao Sebrae, como consultorias particulares, e o objetivo sempre é ajudar, ajudar o empresário, ajudar as pessoas, ajudar todos que podemos nesse mundo. Esse é muito bom, né Roseli, também quem não vive para servir, não serve para viver, não tem esse ditado. Falando nisso, Roseli, hoje nós vamos falar de um programa muito específico que é sobre o imposto de renda, né, estamos aí, né, começando essa coisinha já do imposto de renda. Roseli, eu tenho uma empresa e eu tenho que pagar muito imposto, eu vou pagar esse imposto todo? Tá. Mas eu não posso trazer um pouquinho para a cidade? Posso. Ah, então agora a Roseli vai nos ensinar como a gente faz isso, vai lá Roseli. Muito bem, então, olha só, é importante, né, nós diferenciarmos que tanto a pessoa física como a pessoa jurídica pode estar destinando uma parte do imposto de renda devido para o município, né, ou para entidades, ou para instituições, enfim, para as organizações que buscam, né, incentivos fiscais junto às empresas e junto a pessoas físicas. Então, hoje, iremos falar sobre a destinação do imposto de renda das pessoas físicas. Então, semana que vem, né, já começa aí a entrega do imposto de renda e temos aí, a cada ano, uma gama maior de pessoas que estão se familiarizando com a possibilidade de doar uma parte do seu imposto devido para o município, ou para o Estado ou a nível nacional, nós podemos escolher isso. Então, como funciona essa doação? Tem um porém que ela só pode ser feita, Yolanda, para quem faz a declaração de imposto de renda no modelo completo. Então, muitas pessoas podem perguntar, mas o que é completo? Tem o completo e o simplificado. Então, o simplificado é onde a gente pode estar deduzindo, sem comprovação, de 20% da renda que a gente recebeu durante o ano de 2020. E na completa, se as minhas deduções são superiores a esses 20%, eu vou optar pela completa. E a doação e o incentivo que a gente pode estar deixando aí para o município, ela é para o modelo completo. Então, nós temos que pedir para quem faz a nossa declaração ou quem faz a sua mesma, um modelo completo que vai permitir que a gente destire uma parte. É muito difícil fazer isso? Não, não é difícil fazer isso. Nós temos lá, dentro da declaração de imposto de renda, uma aba que diz doação para o ECA. Então, dentro desse doação ali, a gente vai escolher o estado que a gente quer doar, o município. Ah, eu posso então doar para fora de Farroupilha, para Caxias, para região, para Brasília? Posso. Então, você vai escolher o estado, a cidade e aí você vai abrir o campo ali entre nacional, estadual e municipal. E eu vou escolher ali, ele vai abrir o CNPJs que estão cadastrados para receber esse percentual. Como que é esse percentual? Se ele fosse feito até 31 de dezembro de cada ano, ele é 6%. E eu posso destinar 6% para o fundo do idoso ou 6% para o fundo da criança e adolescente. Passou 31 de dezembro, obrigatoriamente, esse índice, esse percentual, baixa para 3%. Mas, da mesma forma, eu vou poder destinar 3% do meu imposto devido para um e para outro. Então, é muito fácil. Entra ali em doações para o ECA, se não fez até 31 de dezembro. E agora, a partir da semana que vem, escolhe essa opção, escolhe o município, o estado, se quer fazer estadual, municipal ou nacional, e escolhe o CNPJ, a entidade que quer destinar esse imposto. Porque aqui em Farroupilha tem o fundo do idoso, né? Que eu sei que é esse que vai até para o fraudário, daqui de Farroupilha. E o Condica entra em qual, abrange qual desse daí? Porque o Condica é de segurança, né? Então, o Condica em Farroupilha não está cadastrado. Oi? É. Ele está cadastrado para Caxias do Sul. Então, se você quer contribuir para o Condica, escolhe Caxias do Sul. Quer dizer, deve ter outras cidades, né? Mas, eu pesquisei ali, Caxias do Sul tem. Então, o Condica tem. Então, esse órgão tem que ser criado e se aberto no CNPJ no município para poder receber daqui. E esse... Ah, o que tem disponível em Farroupilha? Quando você abre a declaração, já vai ter o CNPJ cadastrado, né? Mas, no site da própria Prefeitura, tem, né? Quais as entidades que podem receber essas destinações. É, eu sei que tem várias entidades, por exemplo, a MAFA, né? A PAI, né? E a PAI do Brasil inteiro, né? Ela pode receber, mas seria interessante a gente mandar para a nossa PAI, né? Exato. E para... Confirmar, né? Se tem ou como que faz esse cadastro. Inclusive, o fundo da criança e adolescente faz... Olha, se eu não me engano, foi ano passado que entrou em Farroupilha. Porque, como eu faço as declarações, eu ia ali para fazer a opção e não tinha, né? Mas, enfim, tem e agora destinem, né? De preferência para o município. Não tendo no município, vamos para o estado ou para as cidades que vocês queiram auxiliar, né? E isso é bom porque aí esse dinheiro, né, Roseli? Parte dele já fica aqui no município, não vai, precisa ir para Brasília, para depois os nossos políticos ir lá passar o chapéuzinho, né? E voltar... E voltar todos os faceiros. Então, gente, não era difícil fazer essa doação? Não, é bem simples. É bem simples fazer, é só ir ali, escolher a opção, botar as informações e já está pronto. É só selecionar ali, vai abrir, seleciona qual você quer, já está pré-preenchida, é só você escolher, bem tranquilo. Bem tranquilo. Então, uma coisa bem importante para falar, assim, que as pessoas talvez pensem, né? Porque até por um bom tempo eu também pensei isso, né? Bom, mas eu não tenho imposto a pagar, então eu não vou destinar. Eu quero enfatizar aqui que quem tem imposto a restituir também pode destinar. E aí, como que funciona isso? Porque ele é com base no imposto devido, não é no imposto a pagar ou a restituir. Então, a gente tem a nossa renda, tem as nossas deduções que podemos fazer e vamos chegar num valor para tributar. Aplica a tabela do imposto de renda, dê o imposto devido. Desse imposto devido é que você contribui 3% para cada entidade a partir de agora, né? E aí, escolhido então ali qual você vai destinar, se você teve imposto a restituir, se você tem 1.200 para restituir e você vai contribuir mais 3% para uma das entidades ou 6%, então você vai aumentar a sua restituição neste valor. Você vai emitir a guia, lá tudo dentro do programa tem, emite a guia, paga a guia, mas já entra no cálculo da tua restituição. Quando você receber a restituição, você já vai receber a maior do valor que você pagou. Ou seja, entendeu? Não, eu estou achando a admirar, sabe por quê? Me caiu os butiado bolsa agora, que eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Pois é, por isso que eu estou enfatizando, porque eu também soube. Na primeira versão é, ah, só vou poder destinar seu pago. Não, é do imposto devido, mesmo que você tenha restituir, você pode destinar. Isso é bem importante enfatizar. Não, isso é importantíssimo, porque muita gente pensa que é só o devido. Então, quer dizer, o que você vai receber, também você pode... Restituir a mais. Aí, né, conforme eu te falei, escolhe lá, só que tem que pagar a guia. E isso tem que ser feito até o vencimento, pagar essa guia da doação, né, até o vencimento da primeira cota, que, se não for prorrogada esse ano, né, Yolanda, será em 30 de abril. Então, no pagamento da primeira cota, paga-se os DARFs, né, tanto para um e para outro, sugiro que façam os dois, porque é um dinheiro que vai ficar pro fundo do idoso aqui em Farroupilha e vai ficar pra criança e adolescente de Farroupilha. E tem que ser pago até 30 de abril pra ele valer. E, bom, já teve um, até a CIC de Farroupilha tava dando um cheque, né, pra quem fizesse até o dia 31 de dezembro, né, eu me lembro que houve esse acordo aí junto com o Cicred, a CIC dava um cheque e o Cicred pagava justamente, porque era justamente pra esses impostos. E justamente foi justo pras entidades aqui de Farroupilha. Que agora estão cadastradas. E agora estão cadastradas, que isso é muito bom, né. Muito bom. E qual, assim, se tem, não se tem noção, né, de valores, quanto que vai pra essa, quanto chega isso tudo, né, Roseli? Tem um estudo estadual de quanto cada município conseguiu, né, então isso dá pra entrar no próprio site da Prefeitura ou do Estado do Rio Grande do Sul e ver quanto cada município destinou, né. Mas, então, é uma coisa que dá pra gente pesquisar, assim, quanto foi depois. Mas isso é bem crescente, né. Então vai muito dos contadores também, né, insistir, explicar, né, pras pessoas com quem é feita essa declaração de imposto de renda para que façam essa doação, né, pra que a gente segure o dinheiro aqui, já receba, já reinvista e ajude, enfim, né. É, na própria comunidade vai se beneficiar disso, né, Roseli? É a comunidade toda que vai se beneficiar, não é uma pessoa, nada. E o que mais você acha que seria, assim, mais interessante ainda pra colocar? Mas aí é pessoa jurídica ou física? Isso é pessoa física. Falei até agora da pessoa física. Essa forma é bem simples e maravilhosa. Agora vamos falar da jurídica. Então a jurídica, ela é um pouco mais complexa, vamos dizer assim, né. A pessoa jurídica, ela também, como na física, só pode fazer essa destinação quem faz a declaração no modelo completo, a pessoa jurídica também pode destinar. Só que aí é para as empresas que são do lucro real, somente aquelas que têm este regime de tributação. Então, quais são os regimes que a gente tem? Temos as empresas do simples, temos as empresas do lucro presumido e temos as empresas do lucro real. Então, é como você escolhe pagar o seu tributo. Então, as empresas do lucro real também podem estar fazendo essa destinação do imposto devido. Podemos fazer doação também, já aproveitando para falar, né. Porque uma coisa é destinar uma parte do imposto devido. E outra coisa é, mas eu posso doar? Pode doar? A mais? Pode doar a mais. Então, o que você doar a mais vai ficar para a entidade. A lei, né, por exemplo, na física eu doei mais do que os 3%. Lá até dezembro, né, em vez de doar 6%, eu doei 10%. Vai ficar para a entidade, mas ele só vai abater o limite de 6%. E assim é para a pessoa jurídica também. Então, na pessoa jurídica, a gente tem aí umas alíquotas. Deixa eu pegar a minha colinha aqui. E quais as entidades que são e qual é o percentual. Então, empresas do lucro real. O que a gente tem? Na pessoa jurídica, a gente pode doar também o percentual do imposto de renda devido. Então, vai para o fundo dos direitos da criança e do adolescente nacional, distrital, estaduais ou municipais. 1%. Fundo do amparo do idoso. 1%. Lei do incentivo ao esporte. 1%. Programa nacional de apoio à atenção oncológica também recebe 1%. E o Programa Nacional de Apoio à Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência. Então, todas essas recebem 1%. E temos a lei do incentivo à cultura, que é a lei Rouanet, tão famosa. Ah, é a lei Rouanet. Que é 4% do imposto devido da pessoa jurídica. E a lei do audiovisual, que também é 4% do imposto devido da pessoa jurídica. Então, esses percentuais do imposto devido podem ser destinados diretamente a esses fundos, a essas entidades, né? A esses projetos sociais que são criados para que, que nem você falou, o dinheiro não vá nacionalmente e tenha que voltar para chegar até as entidades. Explicando um pouquinho o PRONAC, né? Que é o Programa Nacional de Apoio à Cultura, ele contempla 3 fundos. Então, a gente tem o Fundo Nacional da Cultura. Então, o que que contempla esse Fundo Nacional da Cultura? Quem pode doar? Quem pode abrir uma instituição e receber? Para que que serve quem atende, né? Então, esse Fundo Nacional da Cultura, eu vou dar alguns exemplos aqui de como que funciona. Para que que serve? Ou que entidades podem ser criadas para receber? Porque projetos sociais são criados, né? E precisam de receber verbas. Da onde vem essa verba? Dessas doações, desses fundos que as pessoas jurídicas vão estar doando. Então, elas podem doar até esse limite de um ou quatro, mas elas podem doar mais. Já falo mais sobre isso. Então, que atividades, né? Então, incentiva a formação artística, cultural. De que forma? Bolsas de estudo, de pesquisa e trabalho no Brasil ou no exterior, tudo ligado à atividade artística. Concessão de prêmios e criadores e autores, artistas, técnicos, filmes, espetáculos musicais. Então, tudo isso pode ser criado por projetos sociais e buscar esse sentido. Cursos de caráter cultural e artístico, né? De forma gratuita para a comunidade. Produção de vídeos e obras cinematográficas e curta e longa metragem. Realização de exposições, feiras, festivais de arte e espetáculos. Cobertura de despesa com transporte para que isso tudo aconteça. Então, esse Pronac, ele capta todo esse recurso e pode ser destinado para todos os exemplos aqui que eu estou dando, né? Em Farroupilha tem quem pode receber isso? Sim, e para isso tem que ter, então, as ONGs, né? Antigas ONGs que foram substituídas pelas OSCIP e que hoje a gente chama de Organização de Sociedade Civil. Então, se cria essa organização com o objetivo de, por exemplo, no filme, né? Divulgar o município, contar a história e fazer um filme, né? Para que realmente se, vamos dizer assim, se divulgue a cultura local, né? Então, através desses órgãos que você cria aí a sua entidade, vamos dizer assim, para poder buscar junto aos empresários, captar os recursos para que a gente consiga fazer o filme aí e, enfim, distribuir aí gratuitamente para divulgar a cultura do nosso município, do nosso Brasil, enfim. Roseli, agora eu não sei se tem alguma coisa a ver, me veio aqui na cabeça agora uma coisa. Por exemplo, e se eu quisesse ajudar o nosso hospital a destinar uma parte desse dinheiro para o hospital, tem como ou não? Não. O hospital teria que criar, então, uma entidade sem fins lucrativos. Vale aqui ressaltar que essas doações para serem, inclusive, dedutíveis, né? Tem que ser, e essas entidades para poder receber o dinheiro tem que ser sem fins lucrativos. Então, como o hospital é, eu entendo até que poderia criar. Mas, assim, tem que ver a legislação, tem que ver a possibilidade, não vou te afirmar 100%, mas é um assunto interessante para se investigar, para ver se é possível receber recursos. Não sei porque talvez é uma coisa mais complexa, né? É ligado à saúde, aí a gente tem o Ministério da Saúde, então não sei se se enquadra nisso. É, mas seria muito interessante, né? Até mesmo para o município, né? Isso seria muito interessante. Ainda mais com essa situação que a gente está falando que nesse negócio da cultura, como o nosso programa é da Casa da Amizade, que é do Rotary, o Rotary tem justamente, tem um coral, tem um grupo de teatro que é mantido com essas doações, né? O Rotary administra isso daí e tem essas crianças que, infelizmente, esse ano, né? O ano passado e esse ano ainda estamos meio... Soca, financeiramente. Soca, meio socada. Não, não é só isso, né? Infelizmente, a pandemia... E também a... A própria criança. É. Roseli, mais alguma coisa que você gostaria de contribuir para nós? Olha só. Bom, o que eu gostaria de deixar aqui como mensagem, né? É que todos buscassem entender mais, né? E ler e buscar até no próprio YouTube, que tem muitas matérias que se fala sobre doações, e realmente começar a fazer e se interar disso, porque não vai pagar imposto a mais. As pessoas pensam, ah, mas aí eu já pago tanto, eu vou pagar mais um pouco. Não vai pagar. Você já deve aquele imposto, você só vai destinar para o município. Uma parte você vai destinar para o município, para uma entidade que você... Escolher. Escolher, você pode contribuir, né? E isso vai reverter, porque que bom se a gente não precisa, né? Que não temos nossos filhos aí abandonados ou alguma coisa desse tipo, que não precisamos, né? Estar nisso, né? Que nem o fundo do idoso. Que bom se nós podermos manter a nossa sobrevivência com a nossa renda, né? Então, acho que é muito importante a gente poder pensar no outro, né? Não, e em Farroupilha nós temos muito bem, por exemplo, que nem o fraudário aqui de Farroupilha, né? Que vive com esse fundo do idoso, né? Da onde vem o dinheiro para poder fazer as fraldas que é doado para as famílias carentes, para os idosos, né? Que necessitam, né? E várias outras entidades que precisam realmente. Gente, eu espero que tenham agradecer, que você isso possa acrescentar para vocês. E qualquer dúvida, Roseli Casale. A Roseli trabalha na ótima. Agora eu vou começar a rasgação de seda. Eu conheço a Roseli, foi a primeira pessoa que quando eu mudei para Farroupilha que eu conheci. A Roseli sempre me puxou para frente. Agradeço muito a Roseli, foi a primeira pessoa que me deu emprego, foi a Roseli. E até hoje meus filhos ainda chamam ela de tia Roseli. É verdade. E assim, outra coisa que eu queria colocar, que hoje o nosso programa é da Casa da Amizade, que é do Rotary, como eu falei. E o Rotary essa semana está fazendo 116 anos no mundo todo. Eu sempre lembro para vocês que o Rotary é uma das maiores empresas, se fosse considerada uma empresa, seria a maior empresa do mundo, porque nós estamos em mais de 150 países. E é uma coisa voluntária, sem fins lucrativos, e que sempre estamos ajudando de toda forma. Seja com coral aqui em Farroupilha, seja com teatro, seja com banco ortopédico, seja com o banco oftalmológico, que é dos olhos. Então o Rotary está sempre ajudando. E quem quiser ajudar, quiser contribuir, procura a Roseli e está sempre bem-vinda. Roseli, antes de mais nada, eu quero fazer como de praxe. Eu passo álcool gel na minha mão, gostaria que você fizesse o mesmo, por gentileza. E eu quero te agradecer de coração. Você sabe que eu tenho uma perfeita admiração por você, uma pessoa que eu gosto muito, que eu sempre... Foi uma excelente vizinha. E até hoje a gente se fala que é vizinha, mas nem somos mais. Roseli, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. E venha mais vezes. A gente tem muito assunto para falar. Muito assunto para colocar. E outra que está toda hora mudando as leis. Toda hora mudando as leis. E eu acho que para um contador tem que estar toda hora antenada. A gente não vai sofrer de Alzheimer. Não, não. Não, não tem como. Muito obrigada, Elana, pela oportunidade. Seja sempre bem-vinda. O programa da Casa da Amizade agradece. E até a próxima semana com vocês. Um beijo no coração de todos. Fiquem bem e que Deus ilumine a todos. Inscreva-se. Fiquem bem. O programa da Casa da Amizadeältos. Obrigado.